E aí pessoal, para tudo pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, vamos dar continuidade a nossa série de gameplay Sims Anatomy. Mas antes, não esquece de deixar o like logo agora no começo, comentar bastante aí o que você achou do episódio, dicas, sugestões que eu estou aceitando, deixa aí nos comentários. Se você é novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Link da playlist completa de Sims Anatomy aqui no izinho, corre lá e assiste desde o início que eu tenho certeza que você vai curtir. Fora que aqui no canal tem bastante outras coisas aí legais sobre outros mods, gameplays, enfim. Entra aí que você vai curtir. E me segue lá no insta, arroba playlook, que eu estou sempre postando uma fotinha, conversando com vocês, mandando directs, stories. Corre lá e me segue lá para ficar por dentro de tudo, porque tudo quanto é aviso, eu aviso lá e às vezes somente lá. Então para ficar por dentro de tudo, me segue no insta também, ok? Bom, estamos aqui galera com a dona Katrina dormindo e eu já vou acordar ela, por quê? Porque é nossa folga hoje, a gente está pensando aí em tirar férias, aproveitar a nossa nova aspiração. Agora que a gente está de férias, né? E é o seguinte, quero trocar essa banheira. Todo mundo está falando para me trocar essa banheira, eu quero trocar essa banheira. Vou trocar essa banheira. Lavezinho! Tudo bom com você? Tem que conhecer quem mora aqui do lado. Mora aqui do lado mesmo, gente do céu? Espera aí. Meu senhor, ele é filho do Rafael. Ele é filho do Rafael? Verdade, né? A gente já viu uma menina ali, loira também. Será que são filhos do Rafael? Meu Deus do céu. Katrina, tira da sua mente que você vai pegar a família toda. Mentira, tira não. Vem dar um oi aqui. Ah, eles que lutem. Ela já acordou paqueradora e eu acho que é o seguinte. Se ela está paqueradora, a gente tem que fazer a apresentação paqueradora pelo fato de que agora a gente está desinibidos. Porque a gente mandou a real para todo mundo, então agora a gente está bem desinibidos. Então, quero fazer uma apresentação paqueradora. Ela vai demorar dois mil anos nessa banheira. Sai, sai, pera. Eu quero entrar de férias, outra coisa que eu quero fazer é entrar de férias. Mas eu preciso ver também o resultado dos traços para ver qual vai ser o nosso novo traço. E, opa. Ei, eu soube que você fez amizade com Juliana Gemenson. Ela é muito legal. Quem é a Juliana? A delegada? Ué, não consegui, galera. Vou dar um oi para ele. Vou tentar de novo aqui. Agora foi. Agora foi. Ele está animado. Olá. Tudo bom, querido? Aqui, a menina que eu falei. Ai, saiu triste. Será que a irmã dele é filha do... Bom, não sei. Não sei se são filhos, se são amigos, colegas de quarto. Eu não faço ideia. Eu sei que você está convidadíssimo para entrar e ficar à vontade. Olha, a Katrina está aqui conversando e tal. Toda molinha. Katrina, eu estou de olho. Katrina. Mas vamos lá, galera. Eu quero tirar férias. Ai, tem comida podre aqui. Deixa eu limpar aqui a comida estragada. Ai, esse macarrão estragou, Katrina. Para, para, para. Comeu comida estragada. E ele entrou e veio aqui conversar, ó. Qual que é o nome dele? Dávio. Olha, Dávio Ferreira. Muito que bom. Calma, Dávio. Não somos porcos desse jeito para você estar pegando até o lixo para a gente. A gente é limpinho, eu juro. Katrina, limpa. Não deixa aí em cima, Katrina. Katrina, olha a vergonha que você está fazendo passar, menina. Eita, Dávio. Eita, Dávio. Vem comer, Dávio. Eu tenho coisa estragada aqui também. Ih, gente. Acho que o Dávio tem um toque de limpeza. Acho que o Dávio tem toque de limpeza pelo que eu estou percebendo. Sem problema. A castrilha, ela não liga de você querer limpar a casa dela. Você pode ter certeza, seu Dávio. Dávio, mais uma vez você vai pegar o lixo saudável. Todo lixo que eu jogar aqui, agora está vazio, né? Mas todo lixo que eu jogar aqui, ele vai pegar e vai jogar na lixeira animadíssimo. Bom, é o seguinte, galera. Eu quero tirar férias. Tirar folga. Hum, procurar emprego. Onde que eu tiro férias, férias? É aqui? Eu tenho que tirar folga para tirar férias? Ó, nós temos nove dias de férias. Tempo disponível... Tempo de férias disponível nove dias. Hum, não sei. Estou confuso. Vou colocar aqui, ó. Tirar dia de folga. Eu não sei se vamos ser remunerados. Eu espero que sim, ó. Que eu gostaria mesmo de tirar férias. Amado, o que você vai fazer? Limpar a pia? Ah, tá. Foi lavar a mão. Nossa, ele tem problema com limpeza mesmo, galera. Ele deve ter aquela cisma. Toque. Deve ter toque com limpeza. É isso. Bom, Dávio, sente-se. Como você está tudo bom? Você mora aí faz tempo? Catrina tirou um dia de folga. Aproveite, mas eu queria tirar férias. Eu estou de férias. Aí eu tenho que ficar colocando toda hora aqui. Férias, férias, férias. É isso, galera? Se for isso... Ok. Ó, vamos ver se ele é maníaco da limpeza mesmo. Deixa eu jogar aqui mais uma vez. Vamos ver se ele vai levantar e vai jogar. Bom, então. Quando eu tenho que fazer um xixizinho aqui é o seguinte. Eu quero aproveitar a luz do dia. Já que a gente está de férias aí. Para aproveitar o nosso traço. Eu vou entrar, galera, aqui no vídeo e ver qual é a porcentagem aí da votação e quem venceu. Bom, galera. Tínhamos a opção de grande festeira e amiga do mundo. E com 85% grande festeira ganhou. Então esse vai ser o nosso novo traço, galera. Vamos lá já colocar então o nosso novo tracinho. Depois a gente vem então para o alma gêmea. Vamos lá. Grande festeira. Ai, meu Deus. Bora. Foi. Ter três amigos já completamos. Apresentar-se para dez sims. Caramba, é muita coisa. Legal. O bom é que a gente vai ter que conhecer muita gente. E para começar então, galera, vamos... A gente aqui, o Davi. Já que o Davi está aqui em casa, a gente mal conheceu ele. Bora dar um bate-volta. Fazer um bate-volta ali em Sulane. Davi tem carro, tá? É isso. Davi tem carro. Vai dar uma carona para a Catrina. Eles vão ali em Sulane, curtir uma prainha. E depois volta a aproveitar que está um pouquinho de dia. Lá deve estar um pouco mais quente. Para dar início aí a esse pontapé dessa nova fase de grande festeira. E também das férias da dona Catrina. Que ela realmente está precisando. E trabalhou demais, né? Então, partiu Sulane. Bom, galera. Chegamos aqui. É um lote aí que eu baixei da galeria. E é o seguinte. Está calor. Vamos botar o biquininho, né? Está ensolarado. Vai estar o biquininho aqui. Maravilhosa. Tira o zóio, hein? Tira o zóio. Bom, a gente precisa se apresentar aqui para o povo. Mas é aquele negócio. Toda vez que a gente chega, demora para as outras pessoas aparecerem, né? Então, vamos bater um papo aqui por enquanto. Dar uma voltinha até o pessoal começar a chegar por aqui. Começamos na praia. Ah, vamos conversar na água, né? Sentir o salgado do mar. Né, seu Dávio? Eu gostei do Dávio, mas eu tenho a impressão que ele é filho do Rafael e eu acho estranho. Estranho. Estranho não é, né? Porque... Eita, nós. Canhão d'água. A gente sabe como que é a Catrina, né? E ela passa o rodo mesmo. Mas eu sei pegar o pai, pegar o filho, Catrina. Não sei. Ó, eles estão aqui conversando. Aqui no mar. Ai, meu Deus. Caraca, galera. Que casalzão, hein? Meu Deus. Olha, parece até que ele é maior do que ela, mas na verdade é porque ela está um pouco mais para baixo, né? Seria tão legal se tivesse tamanho, né? Assim. Bom, a dona Catrina já está o quê? Muito paqueradora. Ela não está assim um pouquinho paqueradora. Ela está muito paqueradora. Bom, tomou um solzinho. Ih, não dá para tomar um solzinho por aqui? Acho que isso aqui está muito no raso. Pera, deixa eu jogar um pouco para trás. Vou botar as boias aqui, ó. Porque, né? Eu acho que é por isso que ela não está conseguindo tomar um solzinho, né? Tem mó galera para cá, gente. Tem mó galera para cá que a gente precisa se apresentar porque o pessoal não está aqui. Olha, tem um pessoal aqui também. Ai, meu Deus. Olha, você está pelada. Como assim? Gente, o que é isso? Eu vou deixar o bronze para depois, galera. Eu vou vir aqui, ó. Porque aqui está mó galera. O pessoal está tudo aqui nadando, conversando, ó. Ó, nadar aqui em conjunto. Vou trazer os dois para cá para o pessoal começar a conversar com essa galera aqui. Porque, né? Se apresentar para 10 pessoas... Ah, vamos completar isso hoje já, né? Ah, só dar um oizinho. Ai, meu Deus. Que até nadando junto. Eles são bonitos. Meu Deus. Gente, eu estou apaixonado por todo mundo. Gente, espera aí. Eu estou achando que a Catrina está ficando mais morena. Olha a impressão minha. Meu Deus, eu não passei protetor solar. Ela está queimando. Não tem lugar aqui para mim comprar protetor, meu Deus. Tenho medo dela ficar ardendo depois. Mas vamos lá. Vamos começar a ser apresentada. Oi aqui para a galera. Apresentação alegre aqui para o Roberto. Oi, Roberto. Tudo bom? Se apresenta... Ai, para a Amélia a gente já conhece essa Amélia aqui. Criança conta também? Vamos se apresentar para a criança. Se apresentou aqui para quem? A apresentação alegre. Vamos lá, galera. Quero completar isso hoje. Com licença, Amélia. Licença. O que é essa conversa? Calma, Catrina. Você é... Vamos ter... Do mesmo jeito que você é livre e desimpedida. Todo mundo é também, viu, Catrina? Sem ciúmes. Bom, se apresentando aqui para geral. Calma. Apresentação encantadora? O paquerador que eu coloquei. Ah, isso eu coloquei foi sem querer. Mas olha quem está nadando para cá, hein? Hum, hum... Olá, Roberto. Ai, gente, o Sulane é muito bonito, né? Nossa, vem cá. Ô, Catrina, se apresenta aqui para a sereia, que eu esqueci o nome dela. Ó, já apresentamos então aqui para três pessoas. As três pessoas que dava para a gente se apresentar aqui, a gente se apresentou. Eu estou achando que essa praia é uma praia de nudismo. Meu Deus. Ai, você eu já conheço. Ai, devo ter atendido no hospital. Devo ter atendido no hospital. Deixa eu fazer aqui uma apresentação alegre. Para a Selena. E o Adam mandou mensagem. Nossa amizade não depende de ficarmos grudados o tempo todo. Só precisamos continuar estando presentes quando o outro precisar. Te amo. Oh, meu Deus, gente. Que fofo. Não aguento. Isso só confunde a mente da dona Catrina, gente. Olha aqui, olha aqui. O que é isso? Dormir de conchinha com você agora seria perfeito. Se toca, Phoenix. Se toca, Phoenix. É só no nosso momento de muita carência. Dá licença. Só quando vem o desejo, assim, incontrolável. Se apresentar aqui para a mixóloga Selena. Pede uma bebidinha já que a gente está aqui, né? Pedi a bebida favorita dela. Deixa eu ver se eu encontro mais pessoas. Eita, que tem mais gente pelada nesse lugar. Todo mundo está pelado nesse lugar. Vamos fazer a apresentação alegre aqui. Catrina deve estar assim. Meu Deus do céu. Credo, que delícia. Gostei dessa vibe do Selena, assim, uma coisa assim. Todo mundo nu. Outra mensagem do Phoenix. Sei que você não gosta de ser bancado, mas acabei de te mandar uma graninha. 130. Gente. O Phoenix, ele quer comprar a gente, meu. Sai fora, Phoenix. Ó, vamos fazer aqui uma apresentação encantadora. Que legal. Uma apresentação encantadora. Com o rapazinho aqui do sorvetinho. Ih, ele fechou? Ah, mas está aqui. A gente faz a apresentação. Ó, fabuloso com esses brincão, hein? Caramba, gente. Eu estou amando o Sulani. Porque o Sulani está uma vibe muito legal. Muito, né? A vibe aqui está da hora. Aqui, ó. Parece que ninguém liga para nada. Tanto que ela está fazendo skin care no meio da praia. É assim. É nóis. É nóis. E cadê o... Ai, meu Deus. Como que é o nome dele? O Davi. O Davi sumiu, gente. Tem uma pessoa aqui no meio do mar. Roberto. A gente não fez a apresentação. Vamos fazer uma apresentação encantadora com o Roberto também. Eita, mano. Vem, Roberto. Ou esse é outro? Eita, pelado também. Meu Deus. Deixa para lá. Gente, o Phoenix não para. Katrina, eu tenho um ingresso sobrando para a melhor ópera da cidade. Mas temos que ir agora mesmo. Topa. Não, Phoenix. Não. Ele não vai parar. Ó, o Roberto. É o Roberto. Veio aqui para a gente fazer a apresentação. Olá, Roberto. Podemos ver que você está com muita saúde, né? Meu Deus. Olha, nove horas. Vibes aqui de Sulani. Está tudo muito diferente. Muito legal. Eu acho que a gente deve ir para um bar mesmo, que a gente está na praia. Agora que já anoiteceu. A gente chama o Davi para ir junto também. E... O Davi sumiu, né? Cadê o Davi? Davi. Era Davi o nome, galera? Não sei. Não sei onde ele está, não. Mas beleza. Bora para o bar. Um bar aqui. Aqui. Será que é ele? Não. Bora para um bar aqui do Sulani. Ah, vai dar uma festinha. Uma festinha do biquíni. Festinha da piscina, na praia. Né? Aproveitar esse nosso bate e volta. Olha, Roberto, você está convidado. E você também, viu? Dona Selena. Bora para a festinha do bar. Chegamos no barzinho. E clac, clac, clac. Nobres heróis. Aproximem-se. Vistam suas armaduras para a noite dos cavaleiros. E ganham desconto incrível. Ai, sério? Armaduras? Eu queria biquíni, maiô, sunga. Ou até nada, né? Porque o povo estava nessa vibe. Enfim, Dávio. Dávio está sendo incrível, galera. A gente tem que conversar com o Dávio. Deixa eu ver. Quero conhecer mais um pouco ele, porque ele está sendo um cara bem bacana e que deu carona para a gente. Ele mora na frente da nossa casa, né? Então... E, gente... Ela pegou um bronze, viu? Ela pegou um bronze. E ela é cabeça quente. O povo está chegando aqui tudo de bicicleta. Eu quero falar com o povo. Quero fazer uma apresentação alegre com todo mundo. Vem cá. Olá. Olá. Apresentação... Apresentação... Nerdiz! Nerdizinho. Veio para a Sulane no bar de Sulane. Kenda se apareceu aqui também. Ai, meu Deus. Se a Kenda se está aqui, tem medo de... De... De aparecer o Maldelito. O Maldelito, Maldelito. Você sabe quem? Que eu não quero nem citar o nome. Parece que está perseguindo a gente. Ô, eu tirei folga. Estou de férias. Dá licença. Vai para o hospital. Sai daqui. Olá, Francisco. Deixa eu fazer uma apresentação amigável aqui também. Eita, quem está vindo até aqui? Ele está vindo até aqui. Para a gente cumprimentar ele. Amado. Está ótimo. Para mim, está ok. Gente, mas o que é isso aqui? O que está acontecendo aqui? O que aconteceu? O que eu não vi? O que aconteceu aqui? Enquanto eu estava olhando lá o... O barista ali, o mixólogo. O que ela está com ponto de amizade e de romance com esse idoso aqui? Katrina, você não precisa dar o golpe no baú. Você quer dar o golpe no baú dos senhores? Você quer dar uns beijos nele? Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo mais de nada. Ih, ó. Deu humor negativo. Romance negativo. O que está acontecendo? Eu não estou entendendo mais de nada. Eu só sei que eu vou me apresentar para o povo aqui. Vou me apresentar, amigável. Apresentação alegre. Olá, tudo bom? Quem das vezes eu já conheço. Vem cá, dona. Você está triste? Vem aqui. Deixa eu só fazer uma apresentação alegre. Olha aqui, olha aqui. Conseguimos. Maravilha. Conseguimos. Mano, conseguimos já passar a primeira fase do Grande Festeira. Já fizemos 10 amigos aí. Agora a nossa próxima parte é... Organizar 3 festas, ganhar prata em 3 eventos sociais. Ganhar prata? Ou no mínimo prata? Porque a gente só ganha ouro. Bom, eu não sei. Porém, eu já tenho ideia de festas que eu quero fazer. Katrina já está morta de sono, galera. E a gente não beijou nenhuma boquinha hoje. Cinzanatomy. Sem beijar uma boquinha, eu acho que não é cinzanatomy. Vamos lá, seu Dávio. Vamos aqui dar uma investidinha no seu Dávio. Está começando a chegar o povo aqui. O povo de armadura, parece. Queria trazer só o Dávio. Para conversar só os dois aqui. Não sei se eu consigo. Sem vir... Ah, ele está do nosso grupo. Tá, calma aí. Vamos para um lugar mais... A dois. Não sei se eu coloquei para eles sentarem aqui, mas ele ficou daquele lado. Gente, mas tem que complicar esse jogo, né? Você tem que me complicar, venha. Tá, acho que aqui ele... Opa, tirou a camiseta. Ele quer vir aqui para a água, é isso mesmo? Ele veio para cá. Ih, quer ficar aqui a sós, na aguinha. Ok, vamos deixar aqui então. Bom, estão aqui, batendo um papinho. Que negócio é que ele está cansado, está com sono. Mas é só para concluir mesmo, entendeu? Um dia, sem beijar na boca, não está. A vida da catrinha é uma vida. Já aparece o primeiro beijo. Fala, calma. Eu tenho medo de ir e a gente tomar um fora, porque ele nem para queira adortar. Está normal. Eita, que está entrando outra pessoa aqui na nossa conversa, senhor do céu. Gustavo Leão entrou na nossa conversa do nada, ok? Apresentação alegre, mas ele já parece que tem uma amizade. Não entendi. Olá. Eita, que saiu. Está indo embora. É o quê? Eu não quis... Eu não... Ah, não tem... O quê? Ele chegou, ele saiu, ficou com ciúmes? Eu não sei, mas já que ele ficou aqui, a gente não vai sair sem beijar a boca, não. Acorda, Catrinha. Acorda. Olha, ele é solteiro. Não estou entendendo mais nada. O Dávio saiu, deixou a gente aqui com ele, que entrou do nada. No mínimo, deve ser amigo do Dávio, não nosso. Né? Aquecer com o calor do corpo? O quê? Eu nunca vi isso no jogo. Como que é aquecer com o calor do corpo? Calma. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Ah, é um abracinho pra eles se aquecerem. Vamos dar uma cantada já. Ah, depois dessa aquecida. Depois dessa aquecida, esquentou tudo. Então vamos até dar uma medida de gostosura. Se medir a gostosura... Hum... Olha aqui, ele ficou muito apaquinador. Uhum. Ai, meu Deus. Qual que é o nome dele? Mesmo que o Gustavo Leão... O Gustavo Leão apareceu do nada. Entrou no meio da conversa. Primeiro beijo. Ah, vamos de primeiro beijo. Galera, rolou. Eita, que óbvio que vai rolar beijo no... No, 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 no... No dia da catreira. Meu amor, obrigada. Adorei. Você mora aqui em Sulane? Legal, mas preciso ir embora antes que eu caia a dura. Tchau. Bom, chegamos aqui em casa. Meu Deus. A gente tem que voltar mais vezes em Sulane. Temos que voltar mais vezes em Sulane. Vamos aqui no banheiro. Já vai dormindo. Não sei se vai dar tempo. E ai, meu Deus. Desejo com alguém. Abraçar romanticamente o Drew. Mano, ela tem os desejos muito aleatórios. Olha, Catrina. A gente nem viu o Drew. O Drew tava lá na Sulane, galera. Nem vi. Mas, enfim. Tá aqui. Ai, regra. O Drew. Meu Deus. Você deu só uns beijinhos no Drew. Você pediu ele em namoro só pra gente completar o negócio, Catrina. Nunca mais nem contato você teve com ele. Ai, Catrina. Vai dormir, Catrina. Vai dormir, mulher. Beleza, Catrina. Então vai dormir. Amanhã estamos de foco. Estamos aí tirando nossas fériasinhas, né? E é isso, galera. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Adorei o Sulane. Precisamos voltar porque adorei a vibe do Sulane. Não vou mentir. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus